E a primeira sessão ordinária do mês de outubro na Câmara Municipal teve uma pauta relativamente tranquila, porém, novamente o projeto que visa angariar fundos para a Santa Casa de Barretos, através da contribuição voluntária por parte dos munícipes, esteve em pauta. Porém, desta feita, algumas emendas serão apresentadas pelos vereadores e talvez somente na próxima ou nas próximas sessões é que o projeto deverá ser enviado para o prefeito depois da sua aprovação. A Frente Parlamentar Cristã também deu mostras que a partir de hoje a Câmara Municipal estará contando mais uma vez com o trabalho efetivo por parte desta bancada composta por cinco vereadores. Além de ser apresentado também pelo vereador Euripinho a possibilidade de que cortes a partir dos trabalhos realizados pelo SAI sejam feitos em datas específicas. Um dos poucos projetos em pauta era de autoria do vereador Euripinho, que solicita que o serviço de corte no fornecimento de água nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no dia útil que anteceder ao feriado não ocorram mais. Sem dúvida é um projeto social muito importante para muitas famílias que infelizmente com o poder aquisitivo baixa, com o desemprego alarmante e no dia a dia, às vezes as pessoas não têm o dinheiro para pagar a sua conta de água. E esse projeto vai ao encontro de não possibilitar esse corte e evitar que esse corte seja feito nas vésperas de feriado e finais de semana. Porque, pensa bem, um alimento tão precioso que é a água, cortar a água de um munícipe numa sexta-feira, ficar sábado, domingo e a própria sexta-feira sem água, isso aí é uma coisa que deixa bastante triste. E esse projeto vai ao encontro com a nossa realidade, isso acontece diariamente. Eu tenho certeza que uma vez aprovado nessa Casa de Leis, vai beneficiar muitas famílias que têm passado momentos críticos. E a intenção desse vereador é realmente atender a população. Já a bancada da Frente Popular Cristã reúne os vereadores Aparecido Cipriano, Carlão do Basquete, Pastor Elcio, Dr. Rafael Oliveira e Fabrício Lemos, que afirmou não ser esta frente uma bancada de sustentação ou oposição, e sim uma bancada que apoia algumas ideias de cunho político-religioso. Bom, Marzinho, a Frente Parlamentar Cristã quer deixar bem claro que não é uma bancada de oposição. Isso a gente tem que deixar bem claro para a população, deixar bem claro para os nossos colegas também, que é da Câmara, que faz parte do PSDB, nossos companheiros. E eu quero deixar bem claro que essa Frente Parlamentar foi montada nada mais, nada menos. Em organização, houve a marcha para Jesus. O que, como nós todos, a maioria, somos evangélicos, a gente precisa de ter uma Frente Parlamentar para quê? Para estar organizando, como existe um exemplo, hoje existe a bancada, um exemplo, evangélica hoje, no Senado existe a bancada evangélica com os deputados, tanto estadual como federal, e a gente resolveu reunir para quê? Para estar organizando, para estar tendo mais força também, para a gente poder estar organizando melhor uma situação, ajudando até mesmo, mostrando algumas situações negativas para o prefeito. Já o polêmico assunto sobre a contribuição voluntária por parte da população para a Santa Casa de Barretos, através das contas de água, voltou à casa e deverá permanecer por mais uns dias, em razão das emendas propostas pelos vereadores, a fim de tornar o projeto mais aceitável à população. O projeto veio para a casa, no princípio, para ajudar a Santa Casa, de uma forma voluntária, onde cada um pudesse contribuir de maneira voluntária. Mas a gente detectou, Mazi, que existem algumas inconstitucionalidades, e é um projeto impositivo. Então, para que não gere problemas futuros para a Santa Casa, para a população, nós resolvemos alterar o projeto. A princípio, se pensava em revogar o projeto, e agora nós estamos elaborando algumas emendas, na qual eu devo ser autor, para que possa fazer com que o projeto não fique de uma maneira impositiva. Porque, se não, se ficar de uma maneira impositiva, amanhã entra com um madinho e derruba o projeto, e aí corre-se o risco da Santa Casa, que captou e já está com o recurso na conta, ter que devolver a população e virar aquela celeuma. Então, nós queremos ajudar a Santa Casa, nós queremos também deixar a população à vontade. Obrigado. 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 Obrigado.